2019 foi um ano cheio de bons lançamentos de quadrinhos Mercado bastante aquecido, um monte de editora colocando coisa massa E Danielzinho Lopes lá, lendo tudo, tudo que saia, tudo, tudo, tudo Só que acontece o seguinte, em dezembro também sai muita coisa boa Olha o que saiu em dezembro, por exemplo, aqui Um schedule, aí todo foco nem aqui Só que dezembro é o mês atribulado É o mês com Natal, com Ano Novo, com Comic Con Muitos quadrinhos de dezembro foram lidos em janeiro Por isso que a nossa tradicional lista de melhores do ano sai um pouquinho depois Sai agora, no comecinho de fevereiro Porque este senhor ao meu lado conseguiu ler tudo que faltava no período de janeiro E agora vem com o seu excepcional Top 20 melhores quadrinhos de 2020 Nossa, isso aqui é apresentação lisonjeira Que empolgante Bom, o top aqui do Pipoca daqui sempre foi, desde o início, elencado por Daniel Lopes Que lê muito mais que eu e o Alexandre Calari O meu zago fica escrevendo hoje, o Alexandre Calari fica escrevendo Arena E eu me divino E o Danielzinho tá lá lendo de mim Tá mais tranquilo E esse é o top do Danielzinho hoje, mano Top espetacular Que não inclui nada que o Pipoca e Nanky lançou Não Não pode Não é correto, né? Não é correto Mas olha, tem alguns tops saindo aí, por exemplo, do Universo HQ Do podcast dele lá do Confirma do Universo Da revista O Grito E o Pipoca tá muito bem representado nesses tops aí Não só nessa, nos outros canais de quadrinhos Vários outros, cara Então eu tô vendo aí o pessoal muito feliz com o Solitário O Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias Luz que Fenece, pintou na revista O Grito É Então a gente tem vários canais maravilhosos O Presta de Sonra, Finge Depois dos 30 O Mochedo entraria também em qualquer lista aí, né, cara? O Mochedo não entrou porque saiu em dezembro Um monte de gente não leu, nem colocou Como é que pode um negócio desse? Exatamente Tem que entrar na lista de 2020, então Então o Pipoca e Nanky tá muito bem servido aí de obras-primas Exato Maravilhosas e os outros tops aí estão pra representar a gente É, pode crer O top do Daniel Lopes vai contar com 20 títulos Mas, fique até o final do vídeo, óbvio, porque nós vamos do vigésimo para o primeiro E depois ainda tem grandes e ossíssimas menções honrosas Exatamente Quantas menções honrosas? Mais 10 Mais 10 Então são 30? São 30 30, Júlio! Variando aí de independente, grandes editoras, pequenas editoras Eu fiz um link bem legal mesmo de coisas que realmente me empolgaram E me deixaram muito feliz lendo aí em 2019 E tudo isso você vai deixar link na Amazon Claro, com certeza Para os que tiver na Amazon, certo? Sim, sim, tem coisa que não tem Nos links, o cara também encontra o link de quê? Do Destino de Arno Yes! Outra obra-prima de Jean-Pierre Gibralt Aê! Que eu tenho certeza, coloca a mão no fogo Que no final de 2020 vai estar num monte de lista de melhores Com certeza absoluta Que coisa linda Que coisa maravilhosa Que delícia Que orgulho publicar Gibralt no Brasil É, um mestre que era inédito em termos de encadernados próprios aqui no Brasil E agora, graças a editora Pokeran King, não é mais É Certo? A pré-venda ainda está com 30% off Então já desce aí, já vai olhando o que tem na descrição E bora para o top 20 Vamos! Lembrando, é um top 20 Ele tem esse ranking Mas esse ranking não significa quase nada É mesmo? É, porque é muito difícil escalonar Nesse meio tempo que eu estou pensando nessa lista Eu já mudei de posição várias vezes Então assim Todos são bons É, confio no Danielzinho São tudo coisas que realmente eu gostei demais Assim, tem um padrão de qualidade altíssimo E não se prenda a posições É isso Porque muda toda hora É difícil, é difícil demais elencar isso Porque elencar em primeiro, segundo, terceiro lugar Curta todos eles aí Que eu garanto Bota minha mão no fogo por todos E em 20º lugar nós temos Retenção de Pedro Mauro e Carlos Stephan A conclusão dessa trilogia espetacular Tinha que ter, Danielzinho Puta Drago É muito, muito fantástico o final disso daqui É um baita quadrinho nacional É a conclusão da saga do Pistoleiro É bonito, é sensível Tem cenas memoráveis assim de faroeste Que Sérgio Leone ficaria querendo Orgulhoso Queria adaptar isso daqui Eu tenho certeza que qualquer cara desses grandes Pegasse e ia falar Puta, a gente precisa adaptar a trilogia gatilha Porque é demais Tranquilamente um dos melhores faroestes já feitos no Brasil Um das coisas mais legais que eu já li E uma publicação Uma trajetória de publicação sensacional Eles fizeram as três independentes E um puta de um sucesso Uma em cada Comic Con Combinando na última Sucesso de público e crítica Não podia ficar de fora Conclui de forma magistral Pedro Mauro e Carlos Stephan Mostrando que brasileiros Podem fazer faroestes Tal qual Bonelli É, exatamente Não é? É o mesmo nível de Bonelli É no alto padrão da Bonelli Sabe que a Bonelli é muita coisa A gente tá falando tipo Quando a Bonelli é muito boa É tipo isso, cara É isso aí É sensacional É, foda, mano Foda Isso aqui não tem na Amazon Mas tem no próprio site do Carlos Stephan Esgotado Esgotou Já foi tudo? Eles colocaram Depois das seis peles Colocaram pra vender no site Sei lá Esgotou em seis horas O que eles tinham Nossa, mano Zé Fini Quem comprou, comprou Vou deixar o site aí Todo jeito Mas olha Quem tem é feliz Boa Na sequência Três buracos Do Chico Eu adorei a saga aqui Vocês e você E eu ali gravaram Teve vídeo aqui no canal Eu não pude participar Porque eu tava de férias Se eu não me engano E é muito legal Muito bom Muito bom Também tem o clima faroeste Só que na Paraíba Nos dias de hoje É sensacional O desenho do Chico Não preciso falar nada Quem leu lavagem Sabe o talento que é esse cara Ele é descomunal Tranquilamente Um dos melhores quadrinistas do Brasil E três buracos Não deixa nada a desejar Eu tava muito ansioso Eu sempre fico ansioso Pelos trabalhos do Chico E é fantástico História com rumos Completamente inesperados Inesperado Com personagens muito envolventes Muito Foda pra caralho É fantástico É o Chico na sua melhor forma mesmo Que gibisaço Eu acho melhor que o lavagem Que ele fez pra Editora Mino também Eu prefiro o lavagem É isso aqui Sério? É, mas eu achei isso mais interessante Fantástico Foda Adoro Posição 18, Danielzinho David Boring Do Daniel Close Enquanto a Nemo publicar Daniel Close Vai tá no meu top Eu adoro É um dos meus quadrinistas favoritos É um dos gênios do Underground norte-americano Que arte linda Que roteiro Que história envolvente Que história esquisita Que delícia que é É sempre muito, muito interessante Eu sempre aprendo muito Você quer aprender narrativa de quadrinho Pensar quadrinho de uma maneira diferente Vocês tem que ler Daniel Close E ao contrário do nome Esse quadrinho não tem nada de boring Ele é legal pra caramba Divertidíssimo Ao mesmo tempo que é melancólico Esquisito Estranho Às vezes te faz rir Te faz ficar pensando Onde ele vai chegar com essa história Você nunca consegue adivinhar O que o Daniel Close Tá pensando pra história dele É sempre imprevisível Sempre tem alguma sacada Assim que você fala Não é possível E é magistralmente executado Ele é um puta de um gigante É, e parabéns pra Nemo Que tá fazendo uma coleção Do Daniel Close Tudo no mesmo formato É, louvável Tá ficando muito legal essa coleção Uma delícia Tem que colocar todos na prateleira de vocês Dezessete, Danielzinho Décima sétima posição Décima sétima Capa Preta Lourenço Mutarelli Editora Comic Zone Que puta resgate Resgate foda, né? Aqui em Capa Preta Tem a reunião de quatro álbuns Essenciais do Mutarelli, cara Que é a Transubstanciação Desgraçados Te amo Lucimar E a Confluência da Forquilha Todos esses estavam esgotados Eram dificílimos de encontrar E eu só tinha lido Transubstanciação Num álbum emprestado Muitos anos atrás E já achei fantástico quando li É fantástico É de 91, né? Então seus trabalhos que ele fez Na década de 90 E bicho Não tem como Não tem como falar De mercado de quadrinho De cena de quadrinho nacional E não ter Mutarelli Esses clássicos do Mutarelli Disponível a compra aí, cara É, pode crer Então foi um puta De um trabalho do resgate É sensacional Um trabalho que há muitos anos As editoras tentavam trazer Tentavam Mas o Mutarelli não queria Mas graças ao Ferrez Que é um dos sócios da Comic Zone Que é muito próximo do Mutarelli O Ferrez conseguiu convencer o cara Não, cara Vamos resgatar isso daqui E o Mutarelli topou Com o Ferrez O Mutarelli topou Eu tinha lido Mano, que bom Que bom Que bom que ele topou Eu tinha lido todos esses álbuns Há bastante tempo Cara, e relê hoje em dia O Mutarelli tem uma força, cara É tão visceral É tão importante as coisas que ele fala E tão sincero, bicho É sensacional Não tinha como ficar de fora, cara E o acabamento digno Da obra do Mutarelli, né? Essa lombadinha redonda aqui E essa capa inteira preta Ficou foda Ficou legal O papel O papel pólen também Combinou muito com a obra É um projetão, viu? Projetão Décima sexta posição, Danielzinho Golias do Tom Gold Essa versão que ele fez aqui Da história bíblica Pegando um viés completamente diferente Para um personagem conhecido como Um guerreiro, né? O Davi Golias, né? Tem toda aquela aura por trás O Tom Gold Com uma sutileza tremenda Consegue dar outro ponto de vista Para a história muito conhecida aí E faz um trabalho maravilhoso Só que assim Com um traço simplíssimo Então tem muito balão O traço é simples E a história é muito profunda Muito legal Muito... É genial, cara Não à toa A gente gravou um programa aqui Faz um tempo já Que eu indiquei A gente fez até o time Fortão E o time Nerdão O time Fortão Teve essa indicação Não foi no time Nerdão É, foi com a Lê, né? Foi com a Lê, isso aqui Puta, indiquei lá A gente falou bastante Desse trabalho aí Maravilhoso Maravilhoso O link vai estar nos cards Para vocês Belíssimo lançamento Da Todavia, cara Eu não tinha... Acho que não tinha saído nada Do Tom Gold aqui de álbum, né? Ele tem outras coisas interessantes Tomara que tenha ido bem E tragam mais coisas dele Porque ele é fabuloso E no décimo quinto Dani Boy Silvestre Do Wagner William Aê Saiu pela Dark Side Nesse acabamento maneiríssimo Ficou bonito mesmo, né? E olha Caixinha Soft Touch É Hot Stamp Com douradinho E tal Eu adoro o trabalho do Wagner Já indiquei aqui em outros melhores E esse é o melhor dele até agora, cara É o melhor? Que gibizaço Que história maravilhosa Começa aparecendo Um caderno Um sketchbook de viagens Assim com os desenhos Umas anotações E quando as coisas engrenam Quando vira a história mesmo Que ele quer contar Que é do senhor Que mora afastado, né? Numa cabana E ele prepara uma torta E no momento que ele tá preparando a torta O cheiro vai pra todos os lados E começa a atrair criaturas E animais, sabe? Da floresta inteira Inclusive criaturas mitológicas E tal Folclóricas Cara É tão bonito o jeito que ele amarra É tão pungente, assim, sabe? E as cores do Wagner Ele consegue misturar muito O trabalho que ele faz com quadros Porque ele é um artista fantástico Incrível, Wagner, né? O trabalho que ele faz nas telas Ele consegue mesclar a perfeição aí Com o quadrinho E que gibizão, cara Que resultado espetacular Aqui eu quero também Dedicar uma salva de palmas Para o letrista Arion Nossa Dá gosto Dá gosto de ver O meninão pelo mundo aí, né? Você coloca Arion Junto com o Wagner Willian E sai o quê? Uma obra prima, velho Não tem como Parabéns O detalhamento tá fantástico, Arion Esse tipo de detalhamento É bom ressaltar Porque é original, né? É É uma coisa criada Não é simplesmente reproduzida lá de fora E o Arion mandou bem demais aqui nesse trabalho Nossa, combina muito É super orgânico Porque o traço do Wagner é isso É visceral pra caramba, né, cara? E o... Combinou tudo O Arion Combinou a perfeição É, conseguiu encaixar certinho Décima quarta posição do Aniboy Ai, eu começo... Eu começo até a atrever, né? Por que, né, Leozinho? Porque é de acampo Eu não acredito que isso aí não tá na sua primeira posição, né, Leozinho? Nossa senhora É que eu já li muitas vezes Mas eu tenho que destacar aqui que, puta, felizmente a Panini tá trazendo o quarto mundo completo Em ordem cronológica Finalmente! Agora vamos ver se o brasileiro todo aí vai entender Perceber quão genial o Jack Kirby Quão maravilhoso que ele é Como essas criações que ele fez pra DC são tão importantes e tão, assim, atemporais, cara É maravilhoso Até hoje aí, influenciando e gerando coisa nova, cara Muito, muito Até hoje, Daniel É o meu quadrinista favorito e eu fico, assim, todo emocionado, eu fico todo besta lendo, sabe? É espetacular o quarto mundo É, tô me divertindo horrores Acho que já saiu quatro, mas os três volumes já saíram quatro volumes É, mas se não me engano, o comecinho lá atrás foram só três Por isso talvez que não tenha ido pro seu top 1 também, porque não é a saga inteira Tem muito, muito, muito chão É só o comecinho É, que ele tava galgando, começando a apresentar as ideias ali, cara Mas o que ele cria, essa odisseia, a cósmica que ele faz, bicho, é tão grandiosa, tão fantástica Que um dia a gente tem que fazer um programa só pra ela É Pra desvendar tudo aqui por trás Mas olha, eu fico empolgadíssimo Que bom, né, mano? Que bom lançar isso aí inteiro Ah, Danielzinho, eu achei que isso aqui ia estar mais alto pra sua lista E eu vou apresentar, é só o começo, né? E a ordem não vale nada, mano É verdade, a ordem não vale nada Sabe o que é pior? Que no ano que vem, vai continuar saindo esse ano, mas não vai voltar pra tua lista Porque a sua lista só pega lançamentos E não pega coisas que são relançamentos É, mas as regras são bem flexíveis também Pra Jack Kirby, vale tudo Tanto é que eu vou aproveitar que eu vou roubar Vai roubar? Essa posição da S14, ela está empatada com o Sr. Milagre O Sr. Milagre, o primeiro, ele saiu no finalzinho de 2018 Isso E o 2 saiu agora mais avançando aí em 2019 Acho que em fevereiro ou março Mas esse aqui foi só pra exclusivo Panini lá no final do ano Aí chegou nas lojas mesmo em 2019 Foi, foi Então entra e assim, leiam aqui, né? O Quarto Mundo, pelo menos no começo Aqui é o Sr. Milagre original Isso E aqui é o Tom King homenageando o Sr. Milagre original É, e são leituras assim, apesar da distância temporal Elas dialogam muito, claro, por conta do personagem O Tom King faz uma homenagem lindíssima ao Jack Kirby Isso daqui vai ganhar muito se você tiver noção do que acontece aqui E quem é o Kirby, né, cara? Teve programa no canal também Teve o programa do canal e é também deliciosa Esse aqui vai ter programa no canal? Tem que ter, né? Esperar sair mais um pouquinho É, esperar sair mais um pouquinho Tá bom, mano Muito bom Décimo terceiro lugar Intrusos Por que que eu tô segurando a edição importada aqui, Eduardo? Porque o Bruno Zagos precisou de trazer a edição nacional Pois é Mas tudo bem Eu gosto tanto do Tomaine que eu tenho muito trabalho dele em inglês, né? Porque eu achei e falei, puta, ninguém vai lançar esse cara no Brasil Eu vou comprar E ele é fantástico Ele é um dos melhores quadrinistas alternativos da atualidade, né, cara? Eu acho ele espetacular E eu já tinha essa daqui Quando chegou a Nemo mandou pra gente Ficou pro Bruno Ficou pra mim Ficou pro Bruno Teve programa aqui no canal Time Nerdão Time Nerdão E é fantástico, né, cara? Muito bom É um gibizácio São várias histórias Uma melhor do que a outra, cara Todas histórias sobre intrusão de alguma forma, né? Isso E todas Você cai de paraquedas nelas sem muito entender o que tá acontecendo É como se você cair de paraquedas na vida de alguém Essa vida já tá em andamento Portanto você fica sem entender muito no começo Depois que você vai se familiarizando com aquilo Eu acho sensacional a habilidade que o Tomine tem de reproduzir isso em quadrinhos, sabe? De não ser didático E de te colocar no ritmo daqueles personagens aos pouquinhos E isso Ao ponto de quando chega no final você fala Ah, cadê esses personagens agora, né? Quero histórias maiores E são histórias aparentemente simples, né? Elas dizem muito, assim, mas não tem nada São bem cotidianas, né? Rotineiras, assim São pedaços da vida dessas pessoas Que ele conta de uma maneira linda, brilhante, cara O intruso é lindíssimo Décimo segundo, Danielzinho Giannini do Mathias Picard É o primeiro trabalho do Mathias Picard aqui no Brasil Ele é francês, já que não é até o Angoulême No cenário francês ele é um quadrinista ainda jovem, né? Eu acho que ele vai brilhar muito Ele já tem um status bem grande lá E aqui no Brasil ninguém conhecia o trabalho dele Eu não conhecia, não fazia a mínima ideia Peguei o Giannini também sem saber O que é o que é Da Veneta E que história bonita, que história linda É uma história biográfica E ele conhece a Giannini Que é uma prostituta de 64 anos de idade E ele começa a entrevistar ela Tanto é que ele aparece no quadrinho Ele começa a entrevistar e falar Eu quero fazer um livro sobre a sua vida Uma HQ Me conte tudo o que você viveu e tal E ele vai contar a história dessa mulher E é tão bonito, cara Tão sensível Pra você ter ideia Ele tá contando a história de uma prostituta Não tem uma cena de sexo Não tem condenação moral É tão bonito, cara É impressionante, assim, sabe? A vida dela é muito maior do que o estigma de prostituta Sabe? Legal É importantíssimo, cara Um quadrinho assim que te faz abrir a cabeça Que vai te trazer momentos incríveis E a personagem é fantástica A Giannini, ela é incrível E que bom que alguém resgatou essa história, sabe? Muito legal Muito legal Bom, Danielzinho Vamos seguir aí Agora nós estamos na décima primeira colocação Quase chegando no top 10 Isso Qual que é a décima primeira? Squeak the mouse Já teve vídeo aqui no canal também Macholi Que loucura Que anarquia É foda Que sensacional, cara Isso é foda Não à toa a gente leu E ficamos, puta, muito empolgados E gravamos aquele vídeo Que ficou um vídeo muito legal E a gente pontua bem a importância do Macholi, né? Do Máximo Macholi Veja esse vídeo, galera É um vídeo legal pra caramba Importante O cara foi importante pra caramba Pro cenário do quadrinho italiano E o Squeak the mouse, bicho Tem mistura Um monte de coisa que eu adoro Tem terror Tem sátira Tira sarro de todo mundo Faz um monte de piada errada E violenta o par caceta Erótico pra caramba Erótico Umas cenas assim Completamente Pornográficas Pornográficas Absurdas Cara, é legal demais Legal demais Muito interessante, né, cara? Tá compilado inteiro aqui Nesse álbum bonito Da editora Veneta Um álbum bem caprichado mesmo Vamos entrar então No top 10 do Danielzinho Vamos Mas antes Quero mostrar a vocês Álbum que chegou aqui Na nossa educação Rohan no Louvre Caraca, não sabe o que é Jojo's Bizarre Adventure Olha só Primeira página Já te coloca Nesse contexto Tranquilamente É, já te climatiza Você coloca o pezinho Na água É, sobre a coleção do Louvre E também sobre Rohan, Jojo Essa questão dos spin-offs E tudo mais No final tem um glossário Caprichado Da nossa tradutora Drica Sada Muito boa essa edição Já tá sendo enviado Pro pessoal aí Que comprou na pré-venda Ou então tá na reta final Da pré-venda Dá tempo ainda De você adquirir E receber em primeira mão Pra conferir Este mangá sensacional Que é o primeiro mangá De muitos Aqui de 2020 Da editora Pipoca e Nankin Hein, galera? Que delícia Quando eu abri aqui, ó Caiu o marcador de página Olha o tamanhozão Desse marcador de páginas Pra quem tem Guardiões do Louvre Tá ligado É o mesmo tamanho Mesmo esquema Edição No capricho, galera Que orgulho De lançar Hirohiko Araki No Brasil Que nome, né, cara? Puta, que sensacional E fiquem ligeiros Que daqui a pouquinho Sai o top 10 Mangás do ano Por Bruno Zago E vai ter mais Hirohiko Araki Já dando spoiler aqui Lá no meu top 10 De mangás, cara Será que vai aparecer Jojo aqui nesse top? Vamos ver, vamos lá Agora top 10 E depois menções honrosas Vamos lá, vamos lá E no décimo lugar, Danny Boy? Décimo lugar Esse cara também aqui Enquanto a Mino publicá-lo Ele vai aparecer Nos meus melhores do ano Apareceu no anterior Se não me engano Que é o Jason O Jason Ele já tinha aparecido Quando a Mino lançou o X E agora Eu matei Adolf Hitler Olha, só esse título Já dá vontade de ler, né? Eu matei Adolf Hitler Da hora, né? Um quadrinho espetacular Ao contrário do X Esse daí tem texto, né? Conta a história De um assassino profissional Que tem que viajar no tempo Fazer o quê? Matar o Hitler Matar o Hitler E puta, cara É uma das melhores histórias De viagem no tempo Que eu já vi na vida É mesmo? É muito legal É difícil fazer viagem no tempo A chance de você fazer uma cagada É muito grande É tão amarradinho Tão bem feito Tem tanta sacada É tão engraçado Tem tanto, assim, diálogo Maravilhoso Puta, que delícia, cara O Jason é um puta do mestre E novamente com animais Antroporformizados É, que é a pegada dele A pegada do cara é essa Muito legal, cara Maravilhoso Então tá Nono lugar, Danielzinho O Eternauta De Osterheld E Breccia Dois mestres Na arte Dois gigantes Tinha o que aparecer Nesse top aqui Eu amo completamente A arte do Breccia Aqui nesse caso O Eternauta É o 1969 Porque a primeira versão Ela saiu já há um tempão Pela Martins Fontes Se eu não me engano Que foi quando Osterheld fez na década de 50 Junto com o Solano Lopes Que é uma versão Bem maiorzona Grandona Depois muito boa também Uma das melhores Fantástica Científicas dos quadrinhos Tranquilamente, assim, cara Aí depois de alguns anos Ele foi convidado Pra fazer essa versão Enxuta Mas com o Breccia Todo o conteúdo Toda a potência Toda a força Que faz Eternauta Esse clássico Tá aí também Com desenhos assim Arrebatadores Arrebatadores Não tem como Um top Melhores do ano Se levar a sério Se não tiver O Eternauta, cara O Osterheld Era gigante Um dos melhores Roteiristas da história E o Breccia Assim, top 10 Desenhistas pra mim, cara É, concordo Dois gênios Dois gênios Trabalhando junto Fazendo esse gibisaço É importantíssimo Importantíssimo Belíssimo acerto Da editora Comic Zone E já que estamos falando Que critica um monte de coisa Critica a religião Critica o ceticismo Critica os intelectuais Muito acadêmicos Faz mais uma Assim, uma salada de fruta E os dois estão Assim, brilhantes, né, cara O Jodorowsky é um escritor Assim, sem igual E o Moebius Não precisa nem Chover no molhado E falar o quanto Ele é espetacular, né, cara Eles fizeram Alguns anos depois Do Incau Que é a obra-prima Dos dois, né Um dos maiores clássicos Dos quadrinhos Mas, cara, como eu me diverti E como eles têm conteúdo Como eles têm o que dizer, cara Que história, que história, cara Que sensacional que é É, esse eu ainda não adquiri, cara Nossa, Bruno Tem que pegar, bicho Isso é essencial, cara Essencial Valeu, Veneta Por trazer isso daqui pra mais Olha Sétimo lugar Mais editora Veneta É, a Veneta teve um ano Assim, brilhante, cara Eles lançaram Spinning da Tilly Walden A Tilly Walden é jovem ainda É impressionante Ela tem uma carreira Espetacular, cara O Spinning deve ser Tipo a terceira ou quarta obra dela É um colosso, cara Conta quase uma década ali Da infância Da adolescência dela Quando ela treinava Patinação no gelo, né E ela descobre muita coisa A ideia da Tilly Walden Era fazer contar Assim, os percalços As coisas que acontecem No mundo da patinação Só que ela começa A se abrir completamente E ela faz um dos seus trabalhos Mais sensíveis, bonitos E pessoais, cara É impressionante É lindíssimo É impressionante mesmo Porque é uma pessoa Muito jovem Só que já com bagagem O suficiente Para fazer um quadrinho Autobiográfico Autobiográfico Que coisa, né, cara E não à toa Ganhou o Eisner, cara Porque é um gibizaço É impressionante Você pode se assustar Pelo tamanho Mas, nossa É uma tranquilidade Para ler Uma leveza É tão gostoso Quase 400 páginas É E você lê assim Rapidinho Uma fluidez impressionante, cara Legal, mano É lindo, lindo, lindo Não é possível que vai ter Veneta de novo aí Vai Óbvio que vai Com o Homem Sem Talento É Mangá que já teve Programa aqui no canal Nós falamos pra vocês Da importância Do Yoshiharu Tsugi Foi Um dos mangakás Mais incríveis Que o Japão já viu E que agora o ocidente Tá começando a conhecer também Foi a primeira vez Que eu li algo Eu sabia que o Tsugi Tinha essa importância E eu nunca tinha lido nada E eu fiquei completamente impactado Como a gente falou no vídeo lá Como é que um cara faz Uma ode ao fracasso É a primeira vez que eu vejo Uma ode ao fracasso Em quadrinhos Baseado na vida dele também Na vida dele Na vida dele É muito É muito legal Esse quadrinho É legal ao mesmo tempo Que é triste É um quadrinho tocante É um quadrinho tocante E flexivo também Importante cara A Veneta Foi a primeira editora Na América A lançar Yoshiharu Tsugi É impressionante É espetacular Vocês tem que conhecer Não se enganem Pela capa Que até causou Certa confusão na internet Eu vi uma galera Metendo o pau aí Porque o conteúdo A história é espetacular Muito bom Que isso Mangá que é obrigatório Esse daqui Você nem devia ter colocado aqui Porque vai se repetir No meu top 10 Vai se repetir Não mas ele deixou Muito impactado Que fantástico Top 5 agora A disputa começa A ficar mais acirrada E na 5ª posição Daniel Lopes colocou Heimat Ponderações de uma alemã Sobre sua terra e história Da Nora Krug Quem é Nora Krug Eu também não sabia Não sabia Até ler isso daqui Até quadrinhos nascer Trazer no Brasil É E aquele caso lá Se eu tivesse feito Esse top em dezembro Eu não teria lido Porque começou a chegar Nas livrarias aí agora Tipo no começo de janeiro Eles anunciaram ano passado Mas foi distribuído Mesmo agora É dezembro já tinha também Mas a gente só conseguiu Comprar e ler e tal Em janeiro Porque é grande esse aí Tem que ler Tem texto Tem texto Par caceta Cara Me assustou É um quadrinho assim Muito sui generis Muito diferente Ele é quase um diário dela Um caderno de anotações também Sabe Onde ela escreve muito Ela usa muita colagem Claro que tem a narrativa gráfica Óbvio É uma narrativa gráfica É um romance gráfico Só que ela usa muita colagem também Além de desenho Além do balão E que história espetacular Cara Ela olhando pra trás Pra tentar se entender Como pessoa nos mundos de hoje Ela nasceu muito tempo depois Da segunda guerra mundial Muito tempo depois Do fim do nazismo Só que ela carrega Queira ou não queira Ela e a família dela Carrega essa culpa Que acho que muitos alemães Carregam Ela começa a olhar pra trás Pra tentar se entender E tentar entender Mais sobre a família dela Porque tem muito aquilo Os antepassados não comentavam Não comentavam o período da guerra Principalmente Sabe Ela começa a procurar Tentava esquecer Tentava esquecer Por vários motivos Ela começa a cavulcar nisso Pra se entender como pessoa E ela encara mesmo Várias paradas Ela realmente mostra Os horrores Do holocausto Mas ao mesmo tempo Que ela tenta Perceber As coisas boas Que tinha na Alemanha Que tinha na família dela Sabe Sei lá Ela teve tio Que foi da SS Nazista E ela tem que lidar com isso Como que ela lida com isso Como é que os parentes lidaram com isso Então é um quadrinho Muito forte Mas muito forte mesmo Me deixou completamente impactado É uma das coisas mais impressionantes Que eu já vi Na Nona Arte Tá bom, Nunozinho Olha, pode superar isso aqui E vamos ver o que vem pela frente Tem umas coisas aí Tem umas coisas aí No quarto lugar Temos o que? Marcelo Quintanilha Aí, mano Com Luzes de Niterói O Quintanilha é outro, né? Enquanto ele lançar quadrinho Vai estar no melhor Vai aparecer Puta vida Como o cara é fantástico E nós temos uma entrevista gravada com ele aqui no canal Uma entrevista antiga Mas muito legal ainda Vou deixar nos cards pra vocês aí Luzes de Niterói tem muito da vida do Marcelo Ele coloca muita coisa ali da familiar também Muita coisa pessoal Ele conta uma história na década de 50 Sobre amizade Principalmente sobre amizade Mas o jeito que ele narra isso A maneira como ele faz A maneira como ele entende o tempo da história Como ele conduz isso, bicho É brilhante Os desenhos dele estão assim Avassaladores Esse uso de cor, bicho É lindíssimo Bonito mesmo, viu? Mas bonito demais Ele fazia tempo que ele não usava cor, né? Por exemplo, Tom Stenio não tem Toco de vidro também não tem e tal Aí remete mais aos trabalhos que ele fazia lá no Sábado dos Meus Amores e tal E ele trabalha muitíssimo bem com cores, cara Leiam esse quadrinho e reparem no tempo Como ele é o mestre de criar suspense Criar atenção trabalhando bem a narrativa É uma história só esse daqui Uma história só Ao contrário do lançamento anterior da Veneta Que foi um compilado de pequenas histórias O Inário Nacional Isso, foi um compilado e agora não Agora é uma graphic novel Esse daí pra mim é muito superior ao Inário Nacional Fantástico, fantástico Entra nele assim, puta E a capa é bonita, hein? Que capa bonita Capa linda, cara Top 3 Logo no terceiro lugar Temos outro quadrinho já comentado aqui no canal Lá no time nerdão Que é o dia de julho Dia de julho Do Gilberto Hernandes Quadrinho também espetacular Ele pega uma premissa muito legal Que é em 100 páginas Contar a história de 100 anos de uma pessoa Que é o julho Primeiro quadrinho é ele nascendo Ele beber dando um grito nascendo E o último quadrinho é apagando ele morrendo Só que ele não vai contar só 100 anos da vida dessa pessoa Ele é magistral Porque nessas 100 páginas ele consegue contar a história Da família, do povoado E também do mundo Porque alguns acontecimentos, claro Acaba respingando nessa cidade pequenininha, cara Que ideia boa Que ideia simples Eu nunca tinha visto ninguém fazendo isso E o Gilberto Hernandes aí Ele é tranquilamente um dos melhores quadrinistas De todos os tempos, cara Eu acho ele espetacular Espetacular E aqui se você não conhece nada dele Pode ir na fé que você vai falar Porra, realmente Esse cara é fantástico Essa edição aqui é da editora Nemo Mas também tem coisa do Hernandes Que sai pela editora Veneta Fica de olho E agora, segunda posição Segunda posição Também teve programa aqui no canal Também teve Que é Aquele Verão Da Gillian Tamaki E Mariko Tamaki Quadrinho lindíssimo Quadrinho nostálgico Quadrinho que eu leio Eu sinto o cheiro daquela cidade Onde as meninas estão, sabe? Parece que eu vivi Parece que eu passei férias com ela Parece que eu estava acompanhando tudo isso Naquele Verão, cara Não tem como Você se identifica pra caramba É uma história aparentemente muito simples Bem cotidiana Mas que diz muito, cara Tem muito coração nesse gibi Eu gravei um programa aqui com a Lei Que a gente esmiúça bem a obra E nossa, tudo nela é lindo, cara O roteiro é excepcional A arte é excepcional Esse tom que elas escolheram pra imprimir É lindíssimo Tudo Que obra-prima, cara Gibi, assim, impecável Daqueles que dá gosto E falam assim Porra, eu preciso disso É lindo É simplesmente lindo Boa publicação da editora Mino Isso aí E, em primeiro lugar A bola já tinha sido cantada aqui Num outro vídeo do Pipoca e Nenquim Vídeo lá com o time nerdão também Minha coisa favorita é monstro Da Emil Ferris Lançado pela Quadrinhos na Cia E lá naquele programa A gente fala muito dessa obra E uma das coisas que a gente fala é Provavelmente Este será o primeiro lugar No top do Danielzinho Não, não tinha como ser diferente, Drago Isso aqui é excepcional, cara É fantástico, é gigante É aqueles quadrinhos que transcendem mesmo Transcendem É uma nova maneira de usar na arte Que ainda não tinha sido feita por ninguém É Muito legal isso daí, cara E ela faz isso com uma sabedoria Emil Ferris Ela faz isso com uma potência, cara Contando uma história, assim, super cativante Você não consegue desgrudar do quadrinho Tem um monte de elementos também que eu adoro É legal demais É simplesmente fantástico É uma história de investigação De uma garota Contada através pelo diário de desenhos Dessa garota E o diário é a história em quadrinhos Então nós estamos vendo a história de um personagem Então tem até uma metalinguagem Tem metalinguagem Quebra a quarta parede Porque É toda desenhada com uma caneta esferográfica É É uma loucura É como se a autora estivesse Imitando o estilo de desenho da personagem dela No diário que está sendo retratado ali É É como se fosse um xerox do diário de uma personagem fictícia É bem próximo, por exemplo, do que nós vemos em A arte de Charlie Chan, Hulk Chai Do Sony Liu, lançado aqui pela editora Pock Nankin Total Ele cria um personagem fictício E conta a obra dele Através de quadrinhos que ele fez Desenhos que ele fez E outras coisas, né? Exatamente Muito foda, cara E essa sinopse Essa linha de sinopse que você deu Ela é super básica E ela profunda em vários outros temas Ela consegue discutir arte Ela consegue discutir política Ela consegue discutir tudo que ela quer Tudo, tudo Ela é realmente um mergulho em vários assuntos, cara Sem ficar chato Sem ficar pedante É impressionante É impressionante É muito foda mesmo O Daniel agora vai falar de outros 10 petardos aí Que estão nas missões honrosas Isso Quadrinhos que foram difícil você tirar dessa lista Tão difícil que você decidiu trazer pro programa também É, o pessoal tem que ler também Tem que ler, tem que ler E é tudo coisa que, assim, eu me diverti muito lendo Eu gostei demais E vocês precisam conhecer também se não conhecerem, cara Tá bom Nesse caso, como o programa já tá muito longo O Danielzinho vai falar rapidão aí Só vai mostrar a capa na tela pra vocês E dizer qual quadrinho que é Beleza pura Bora lá Vamos Então tem que falar da Espada Selvagem de Conan A coleção Panini Salvati aí Roy Thomas E grandes desenhistas Não tem como passar batido disso É É fantástico Depois Lendas do Universo DC Liga da Justiça Internacional Do J.M. Demetra, Skate, Giffen e Kevin Maguire Pela Panini Que teve programa aqui no canal também Você pode ir lá assistir É Martial LOL do Pat Mills e Kevin O'Neill Esse aí é um grande acerto do Marvel Epic Que teve programa de Marvel Epic Aqui no canal também Lá a gente elogiou bastante o Martial LOL É E lembrando a vocês que não é a única coisa de Marvel Epic no Brasil não Só o catálogo do Pockney aqui tem um monte Isso Marada Mulher Novo Dragão Negro Blood e Uma História de Sangue E Moon Shadow Tudo resgate lá do selo Epic Marvel E o Martial LOL é um resgate também e é fantástico Depois A Máscara da Morte Rubra Do Dino Bataglia Pela editora figura Um europeu que também não aparecia aqui no Brasil E é tão gigantesco Tão brilhante Tão genial Quanto o Gibral Quanto o Gibral Também tá sendo resgatado agora aqui com Destino Adeado Exato Legal que a figura trouxe alguma coisa do Dino Bataglia Precisava Bataglia é genial, cara Fantástico, fantástico, fantástico Depois Dylan Dog Prelúdio para Morrer O Dario Argento E Corrado Roy Da editora Mythos Da editora Mythos Teve vídeo aqui também no canal Jojo Bizarre's Adventure Yeah Principalmente a segunda saga Battle Tendency Que foi a que eu li em 2019 É, foi a que saiu inteira em 2019 É, puta que o pai Gostoso demais, né Só melhora, só melhora Puta, sensacional E pensar que tem muito Jojo Pra gente se divertir pela frente É uma tranquilidade É uma tranquilidade É muito bom saber disso Tá saindo agora a outra saga Que é a Stardust Crusaders Fio do Vento Do Camilo Solano Grande Camilo Saiu pela Veneta também Deadwood Dick De Michele Maciero E Corrado Manstatuono Saiu pela Panini Teve vídeo aqui Que eu indiquei ela Com o Alexandre Calari Um Bonelli Mas num formato tão grande Europeu também É Pinaco Deral Do Diego Guerlac Saiu pela Pé de Cabra E pra encerrar Alva Maior Do Carlos Trilo E Henrique Breccia Que saiu pela editora Lorenz Lorenz Henrique Breccia Que é filho do Alberto Breccia Que a gente citou lá No Eternauta Exatamente E é isso 30 quadrinhos Um hit atrás do outro Danielzinho Lopes Sua pra fazer esse programa Todo ano Mas está feito Está entregue E agora precisa só de uma coisa Pra se concluir com perfeição absoluta O seu joinha Exatamente O seu joinha A sua inscrição O seu compartilhamento Manda pra todo mundo Fuça aí na descrição Nos links que nós deixamos E seja feliz Comprando Todos esses Excelentes quadrinhos Boa Sem jamais esquecer Dos quadrinhos da editora Poc Nenkin Que ficaram de fora do top Porque seria muito injusto A gente colocar Né Mas tem um petardo Atrás do outro também Nossa Estamos aí na luta Junto com as editoras Todos né Drago Todos Poc Nenkin é todos Do Pipoca Todos Então é isso galera Então nos vemos No próximo vídeo Toda quarta Sexta E domingo Boa Top 10 mangá Vem aí Tchau